O presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, vereador Juracir Schaefer do PT, recebeu nesta segunda-feira, 1º de março, representantes do SIMPAR, Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Paraibuna, e da ANPAR, Associação dos Municípios da Microrregião, também do Vale do Paraibuna. O objetivo foi buscar parceria com o município para trazer benefícios para a população. O Juiz de Fora sempre assumiu o protagonismo de uma cidade polo da região e dessa importância. E, paralelo a isso, a filiação e o votar o projeto do SIMPAR, que é o Serviço de Expensão Municipal. Ou seja, vai ampliar esse pequeno produtor que só vende em Juiz de Fora para vender em toda a área de consórcio que vai abranger 1,2 milhão de pessoas, que é o nosso consórcio hoje. Nós temos diversos programas que a gente atende aos municípios da região, e esses programas, eles são, na realidade, capitaneados por Juiz de Fora, que é o nosso centro maior. Então, a gente precisa muito que Juiz de Fora participe desse processo. O consórcio tem vários serviços. Ele tem o serviço de asfaltamento, ele tem o serviço de assessoria jurídica, ele tem o serviço de castrações de animais, tem os serviços que são prestados de licitação coletiva. E, na verdade, são todas as demandas que batem na porta das prefeituras que a gente procura resolver de forma coletiva. Então, é um consórcio multifinalitário que tem a função, realmente, de facilitar a vida do gestor. Juiz de Fora, por ser uma cidade polo, que é protagonista do desenvolvimento regional, é importante também que ela estabeleça uma relação próxima com a associação dos municípios, e juntamente com o consórcio, para efetivar algumas políticas que são realizadas pelo Ampar, como a agricultura familiar, eles têm um apoio muito bom, eles têm um trabalho ligado, principalmente, às comunidades rurais. Então, nós estamos vendo essa parceria como uma parceria importante de fortalecimento do desenvolvimento regional. O Ampar é uma associação e o consórcio, e o Simpar é um consórcio. Então, como já é filiado a Ampar e não vai ter nenhuma dificuldade orçamentária, porque não tem nenhum contrato de rateio, não tem nenhuma despesa a mais. Então, eu acho que vai ser o fator também facilitador para que o Juiz de Fora participe. É muito importante nós estar recebendo aqui, tanto o secretário executivo do Ampar quanto do Simpar, porque a gente sabe que a Prefeitura de Juiz de Fora é a grande mãe dos pequenos municípios do entorno de Juiz de Fora. E muitas ações que o consórcio e a associação resolvem, ela está sediada em Juiz de Fora. Então, o Juiz de Fora é importante estar participando desse consórcio, das ações e das decisões. Nós, inclusive, somos referência na saúde, como a região sanitária, aqui nós somos referência para 94 municípios na área de saúde, somos referência na educação, no desenvolvimento econômico através do comércio. Hoje nós temos um shopping a céu aberto, que é o centro. Se nós estabelecemos com todas as cidades da região essa relação tão próxima, que é uma relação que envolve todos os setores da economia, da cultura, da educação e da saúde, também temos que relacionarmos politicamente com a associação dos moradores da região e também com o consórcio. O próximo passo será uma reunião com a Prefeita Margarida Salomão.